O comércio de Cacoal apresentou resultados desfavoráveis no mês passado. A inadimplência teve um aumento de 31,2% em relação ao mesmo mês de 2013. Mas, apesar dos números expressivos, a Câmara de Dirigentes Logistas de Cacoal afirma que não há motivos para se preocupar. O aumento no número de negativações de clientes já era esperado nesta época do ano. A situação já se tornou comum para os comerciantes, que sempre buscam alternativas para resolver da melhor maneira. Nos meses de outubro, se antecede as compras de final de ano. Então, os lojistas negativam todos esses clientes que estão em débito para que eles paguem as suas dívidas e tenham novamente o crédito no mercado e realizem suas compras de final de ano. Para evitar prejuízos, a dica aos empresários locais é só uma. A gente que faça análise de crédito, nós temos pouco mais de 3 mil CNPJs ativos em Cacoal e somente 600 empresas associadas ao SPC Brasil. Então, quem não tem o sistema, tem um risco maior de inadimplência. Às vezes, o cliente procura quem não tem esse sistema para fazer análise de crédito e compra lá, possivelmente, para não pagar a sua dívida depois, dando assim o prejuízo ao lojista. Prática que é confirmada por essa gerente de vendas. Sempre tem esse cuidado que antecede a compra. Tem o cadastro, que é feita uma avaliação, uma pesquisa, uma consulta no Serasa. Então, só é liberado as compras a partir desses procedimentos que são normais nas empresas. Segundo pesquisas do órgão, as dívidas não quitadas são frutos do aumento de vendas no período do dia dos pais e dia das crianças, associado ao período de queima de mercadorias para a renovação de estoque.